Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana. Para a nossa aula de hoje, separem os materiais de sempre, o caderno, folha para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e, como sempre, o dicionário. Coloquem também a data de hoje, aula de número 41, língua portuguesa. Se organizem e eu já volto. Coloquem também a data de hoje, aula de número 41, língua portuguesa. Se inscreva no canal e ative o sininho. Então, agora a gente vai dar uma passadinha rápida na nossa aula anterior. A nossa aula anterior, nós lemos alguns textos sobre celular, uso do celular, o que é a homofobia. Fizemos a leitura e a interpretação desses textos. Vimos também um pouquinho sobre estratégias de leitura e comparamos gêneros. Vimos que eles não são lidos da mesma forma, que os textos não são lidos da mesma forma. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a essa aula. Então, novamente, vocês vão ver que eu vou ler alguns textos e vocês vão ter que analisar a questão, analisar as alternativas e assinalar no cartão resposta a alternativa que vocês acham que é a correta. E na aula de hoje, nós vamos seguir com as nossas dicas, as dicas que o texto traz. Então, na última aula, nós também vimos que o texto traz essas dicas importantes para o leitor, como o título, que é o primeiro contato do leitor com o texto, o tema, que é o assunto proposto para discussão. Vimos que título e tema têm diferentes funções, portanto, eles não são sinônimos. Vimos que devemos ficar atentos aos aspectos visuais do texto, que são importantes para que você perceba que algumas coisas estão em destaque no texto. E também tem o vocabulário dos textos, que é essencial para que você consiga entender o texto. E, por exemplo, um texto cheio de termos técnicos ou específicos de determinada área podem não ser tão interessantes. Então, por isso que a gente tem que ficar atento a essas dicas iniciais que o texto nos traz. Aqui eu trouxe três imagens, aqui uma capa de livro, como desaparecer completamente e nunca ser encontrado. Então, só pelo título desse livro a gente já percebe que vai trazer uma leitura provavelmente voltada para jovens. Ali a gente vê que já tem um apelo visual bem interessante na capa do livro. O outro exemplo que eu trouxe aqui, a gente percebe da mesma forma, ou ao contrário do outro, que aqui é um livro mais antigo, que provavelmente não será tão interessante para jovens. E aqui eu também trouxe uma imagem com alguns vocabulários mais complexos, como tácito, recôndido, ufanismo, entre outras. Que é aquela questão que eu falei do vocabulário do texto. Às vezes, alguns termos técnicos ou muitos termos que a gente desconhece acaba tornando o texto cansativo. Dando uma passadinha também na nossa aula passada, nós vimos algumas estratégias de pré-leitura, estratégias durante a leitura e estratégias pós-leitura. Então, as estratégias pré-leitura, o que a gente faz antes da leitura, né? Observar o título, fazer perguntas sobre o texto, pensar no que você já sabe sobre o tema. Durante a leitura, dialogar mentalmente com o texto, pesquisar partes pelas quais você se interessou e reler trechos. E após a leitura, anotar o que entendeu, fazer resumos e contar o que aprendeu para outras pessoas. Agora, eu trouxe uma novidade aqui para vocês, para vocês não se confundirem. Porque ler de maneira estratégica não significa necessariamente ler rápido. Então, ler estrategicamente é diferente de ler rápido. Ler rápido pode nos levar a perder informações importantes do texto, não entender ideias simples do texto e inverter o sentido do que foi exposto. Ler estrategicamente significa focar nas informações necessárias, sem se apegar a detalhes que podem levar a gasto desnecessário de tempo, como em significados de palavras isoladas que desconheçam. Por isso, é importante compreender o contexto global do texto. Saber onde procurar as informações, captando o essencial de cada parágrafo. compreender a ideia principal do texto e identificar palavras-chave. Durante as nossas aulas, nós aprendemos algumas maneiras de ler estrategicamente. Eu não tinha comentado ainda exatamente sobre esse termo, mas se vocês voltarem às aulas anteriores, vocês vão lembrar que por diversas vezes a gente fez esse tipo de estratégia para chegar à resposta das questões. Os textos não são lidos da mesma forma. Isso a gente também viu na aula passada, né? Então, fique de olho nas dicas que esses textos trazem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre gênero textual, né? Os textos podem ser diferentes de diversos gêneros textuais e cada gênero textual possui formas diferentes de leitura e diferentes intenções. Então, a intenção de uma reportagem é diferente da intenção de uma crônica, né? Ou de um poema. Então, quem lê um poema tem um objetivo, quem lê uma reportagem tem outro objetivo, né? Assim como quem lê uma receita ou quem lê comentários nas redes sociais. Cada um desses gêneros traz propostas diferentes e tem características diferentes. Essa é uma dica bem importante que vocês devem ficar atentos na hora da leitura, né? Que é identificar a qual gênero esse texto que vocês estão lendo pertence. Agora, novamente, aqui eu trouxe para vocês alguns modelos de cartão resposta. Novamente, assim como na aula passada, nós vamos utilizar o cartão resposta do meio. Então, eu vou deixar aqui um tempinho para vocês copiarem no caderno ou na folha de anotação esse modelo de cartão resposta, para que assim como na aula passada a gente consiga ler as questões e vocês vão assinalando no cartão resposta a questão, a alternativa que vocês acham correta. Ok? Eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem no caderno. Já volto. Música 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 Então, agora, seguindo o modelo da nossa aula passada, eu vou ler o texto de número 1. Geração do celular. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular e em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o bom dia, por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças, os adolescentes e até os adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo olho no olho são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Então aqui, vocês vão ter que pensar na questão 1 sobre qual é o objetivo do texto, o objetivo principal do texto. A alternativa A. Esclarecer sobre o uso excessivo do celular que está afetando a vida social de crianças e adultos. B. Mostrar a importância do uso do celular para a comunicação entre as pessoas. C. Informar sobre o avanço das tecnologias e como isso é benéfico para crianças e adultos. D. Ajudar o leitor a perceber que a cultura da população está mudando e é importante acompanhá-la. Um minutinho para vocês responderem e eu já volto com a resposta. D. Ajudar o leitor a perceber que a cultura da comunicação é o que a cultura do celular é como isso é benéfico para nós. R. Ajudar o leitor a perceber que a cultura da comunicação é o que as pessoas são mais de 7 mil e ou menos. Ajudar o leitor a perceber que a cultura da comunicação é o que as pessoas são impressionantes. Então, voltando aqui com a resposta, qual será que é o objetivo principal desse texto? A alternativa correta é a alternativa A, esclarecer sobre o uso excessivo do celular que está afetando a vida social de crianças e adultos. Agora a gente vai entender por que a alternativa B não está correta. O objetivo principal do texto é mostrar a importância do uso do celular para a comunicação entre as pessoas? Não, pelo contrário, o texto fala o tempo todo que o celular é algo que não é benéfico, que as pessoas estão usando demais. A alternativa C, informar sobre o avanço das tecnologias e como isso é benéfico para crianças e adultos? Novamente, o texto traz o contrário disso, que não é benéfico e sim um malefício, algo ruim. A alternativa D, ajudar o leitor a perceber que a cultura da população está mudando e é importante acompanhá-la. Também não, não é importante acompanhar tanta tecnologia e é inclusive a autora do texto da sugestão de que a gente deve usar menos o celular, deixar mais o celular em casa. Então, no gabarito, lá na questão 1, vocês deveriam ter marcado a alternativa A. Vamos para a próxima questão. A finalidade do texto que nós lemos é... Então, eu deixei aqui um trecho para vocês fazerem a leitura, analisem com atenção as alternativas e eu já volto com a resposta. Então, eu deixei aqui um trecho para vocês. E aí, eu deixei aqui um trecho para vocês. A finalidade do texto é... Também não é porque em nenhum momento a intenção da autora é divertir o leitor, né? E sim trazer um alerta ao leitor e argumentar sobre o ponto de vista dela com relação ao uso do celular. Então, no gabarito, vocês devem marcar a alternativa C na questão 2. Agora, o mesmo texto, a gente ainda está no mesmo texto, ok? E a questão 3. No trecho, no trecho, a expressão grifada significa que os usuários do celular... Então, novamente, analise com atenção as alternativas e eu já volto com a resposta. E aí, eu deixei aqui um trecho para vocês. E aí, eu deixei aqui um trecho para vocês. E aí, eu deixei aqui um trecho para vocês. Então, voltando aqui com a resposta, a alternativa que vocês deveriam ter marcado é a alternativa B. Essa expressão, ficam vidrados o dia inteiro, significa que eles passam muito tempo concentrados no celular, né? A alternativa A, podem prejudicar o vidro do celular durante o toque com os dedos. Com certeza, é uma alternativa que vocês eliminariam, né? A alternativa C, ficam bastante tempo na internet e isso causa problemas na visão. Isso é um fato, né? Quem fica muito tempo na internet, provavelmente terá problemas na visão. Mas isso não explica o trecho, ficam vidrados o dia inteiro. E a alternativa D, são obrigados a usar a tecnologia. Será que quem fica vidrado o dia inteiro no celular, significa que está sendo obrigado a usar o celular? Não, né? Usa o celular porque quer, porque tem alguma dependência. Enfim, então vocês deveriam marcar a alternativa B na questão 3. Vamos para a próxima questão ainda dentro desse texto, é o mesmo texto do slide anterior. Vejam lá, geração do celular. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar, acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o bom dia, por favor, são raros. Questão 4. Qual é a intenção da autora ao falar que a comunicação que prevalece é a virtual? Então, de novo, analisem as alternativas e eu já vou voltar com a resposta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, voltando aqui com a resposta dessa questão, vocês deveriam pensar o que a autora quis dizer com a comunicação que prevalece é a virtual. Vamos analisar as alternativas. A, afirmar que a comunicação que prevalece é a virtual, então a comunicação olho no olho não está aumentando, ela está diminuindo. A, afirmar que a comunicação por meio de celulares está cada vez mais comum. Ou a alternativa D, afirmar que as pessoas estão comprando cada vez mais celulares para se comunicar. Então, aqui vocês deveriam marcar a alternativa C. E a comunicação, como ela fala durante todo o texto, através do celular, está cada vez mais comum entre pessoas, entre crianças, jovens, adultos. Ok? Então, no gabarito, na questão de número 4, vocês deveriam marcar a alternativa C. Agora, nós vamos para um outro texto, dentro do mesmo tema, mas agora mudou o texto. Então, prestem atenção e venham aqui na leitura comigo. Metade dos brasileiros consideram o celular o seu melhor amigo. Desconforto em deixar o celular de lado e preferir o aparelho, a companhia de amigos ou famílias podem indicar patologia. Resultados de uma pesquisa global com dados do Brasil, elaborada pela Motorola e divulgada pelo Ipsos, demonstram uma realidade que os pais já conhecem em casa. 49% dos jovens, entre os 16 e 20 anos, disseram considerar o celular o seu melhor amigo. Se acham que perderam o celular, 56% dos brasileiros entram em pânico e metade deles diz que olha e verifica as notificações no aparelho com uma frequência maior do que gostaria de fazer. Cerca de 36% também afirmam que preferem o celular do que a companhia de amigos ou da família. O estudo se embasou em entrevista de brasileiros entre os 16 e 65 anos, franceses, norte-americanos e indianos. Em nível global, 69% das pessoas não conseguem imaginar viver longe do smartphone, de acordo com os dados de outro estudo, também publicado pela Ipsos. Quanto tempo é saudável? O critério de tempo não significa efetivamente morbidade ou doença, de acordo com Ricardo Manzocchi, ASMÉ, médico, psiquiatra, especialista em dependências e diretor secretário da Associação Paranaense de Psiquiatria. O que mais importa é quando a pessoa efetivamente prefere conversar e interagir com amigos e familiares através do mundo virtual. A patologia está na priorização do contato com pessoas pela internet do que através do relacionamento físico. Temos relatos de adolescentes que estão muito próximos, até no mesmo ambiente, mas conversando via rede social. Isso faz com que as crianças tenham menos ferramentas sociais e, no momento que precisam se expressar, tenham dificuldade porque toda a linguagem corporal é desenvolvida pela interação social. Explica ASMÉ. A patologia também é vista no descontrole, quando a pessoa pretende usar menos o celular ou o smartphone, mas não consegue. A pessoa quer usar menos o aparelho na hora de deitar, porque perde horas de sono, mas acaba entrando em vários aplicativos. Eles notam que realmente não tem o controle sobre o uso e isso gera sofrimento psíquico ou eventualmente físico, como insônia. Até o sofrimento por abstinência da tecnologia, que gera sintomas depressivos, reforça o especialista. Então, um texto com dados bem preocupantes aqui, né? Vamos lá. Questão 5. Qual é o assunto principal do texto? Então, vocês vão analisar ali e vão perceber que todas as alternativas trazem pontos que o texto tratou, né? Mas apenas uma delas. Vai trazer sobre o assunto principal. Então, pensem sobre isso e assinarem a alternativa correta. O que é o assunto principal do texto? Música Então voltamos aqui com a resposta. Vocês deveriam pensar sobre qual é o assunto principal do texto. Então vamos aqui analisar as alternativas e entender cada uma delas. A metade dos brasileiros verifica as notificações no celular com maior frequência do que gostaria. Isso até é citado no texto, mas não é um assunto principal. Para essa questão vocês poderiam se lembrar daquelas dicas de leitura que a gente comentou no início da aula. Então prestar atenção ao título. O título desse texto traz algumas informações bem importantes para a gente responder essa questão aqui. Então alternativa B. Será que o assunto principal do texto é a preferência pelo uso do celular ao invés da companhia de amigos ou familiares? Isso pode indicar uma doença. Inclusive o título do texto fala sobre isso. C. Adolescentes que estão próximos até no mesmo ambiente preferem conversar via rede social. Isso também é um fato do texto, mas não é o assunto principal. E D. Metade dos brasileiros por não ter a companhia da família considera o celular seu melhor amigo. Em nenhum momento do texto a gente encontra essa informação que os brasileiros não têm a companhia da família. Então a alternativa correta é a mesma alternativa B. No gabarito, na questão 5, vocês deveriam pintar a alternativa B. Ok? Ainda sobre o texto lido, a questão de número 6. Na frase desconforto em deixar o celular de lado e preferir o aparelho ou a companhia de amigos ou famílias, pode indicar patologia. A palavra destacada pode ser substituída, sem mudança de sentido, por A. Felicidade B. Aflição C. Sofrimento D. Doença Então nessa questão, não peguem o dicionário, eu sei que no início da aula eu pedi para que vocês separassem o dicionário, mas não utilizem o dicionário, tentem acertar pelo contexto da questão. Então releiam lá o trecho novamente e assinalem a alternativa que vocês acham que é a correta. E eu já vou voltar com a resposta. A. Felicidade A. Felicidade Então voltando aqui para analisar essa palavra patologia, né? Metade dos brasileiros considera o celular o seu melhor amigo, desconforto em deixar o celular de lado e preferir o aparelho ou a companhia de amigos ou famílias, pode indicar patologia. Então quem prestou atenção no texto conseguiu inferir, conseguiu entender que a palavra patologia significa doença. Então lá no gabarito, na questão número 6, vocês deveriam marcar a patologia, que patologia é sinônimo de doença. Aqui as outras alternativas, né? Aqui as outras alternativas, né? Felicidade, aflição e sofrimento não fazem referência à palavra patologia, até porque o texto traz muito isso o tempo todo, que o uso excessivo do celular, né? Inclusive considerar o celular o seu melhor amigo é considerado uma doença. Então agora a gente vai para a nossa questão de número 7. Nessa questão, vocês vão ter que me dizer, de acordo com o entrevistado, o que ele está falando nessa entrevista que eu vou ler para vocês agora, ok? Quanto tempo é saudável? O critério de tempo não significa efetivamente morbidade ou doença, de acordo com Ricardo Manzotti Asmé. Médico, psiquiatra, especialista em dependências e diretor secretário da Associação Paranaense de Psiquiatria. O que mais importa é quando a pessoa efetivamente prefere conversar e interagir com amigos e familiares através do mundo virtual. A patologia está na priorização do contato com pessoas pela internet do que através de relacionamento físico. Temos relatos de adolescentes que estão muito próximos, até mesmo, até no mesmo ambiente, mas conversando via rede social. Isso faz com que as crianças tenham menos ferramentas sociais e no momento que precisam se expressar, podem ter dificuldades porque toda a linguagem corporal é desenvolvida pela interação social. Explica Asmé, então vocês vão ter que ler essas alternativas e me falar de acordo com ele, o que ele falou, ok? Então vou deixar um tempinho para vocês pensarem e eu já vou voltar com a resposta. Então, vamos lá. Então, voltando agora para fazer a análise do que disse o entrevistado, vamos lá para as alternativas. A. Somente o uso excessivo do celular não significa uma doença, e sim a preferência da pessoa em interagir com pessoas pela internet ao invés de presencialmente. Essa é a alternativa correta. B. De acordo com o entrevistado, o que mais importa é interagir com amigos e familiares independente do meio utilizado para isso? Não, né? Ele fala que tempo demais no celular é prejudicial, inclusive ele dá exemplos de adolescentes e jovens que estão no mesmo ambiente e preferem se comunicar através das redes sociais. E isso não é bom, isso é ruim, né? Então a alternativa B está errada. C. Adolescentes que conversam via redes sociais enquanto estão no mesmo ambiente apresentam mais facilidade em se expressar? Não é o contrário, né? Mas dificuldade em se expressar. E a D. O tempo de uso diário do celular deve ser reduzido pela metade para que não vire uma doença. Então algumas pessoas podem até achar que isso é verdadeiro, mas não é isso que o entrevistado do texto fala. Então lá no gabarito vocês deveriam marcar na questão 7 a alternativa A. Agora a gente vai para um texto diferente, é um texto que utiliza linguagem verbal, linguagem não verbal. Então eu quero que vocês analisem com calma essa imagem e assinarem a alternativa correta sobre essa campanha publicitária. Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem e eu já vou voltar. Música Música Então vamos lá, o que vocês deveriam depreender dessa imagem, né? Então o que tem nessa imagem? A gente tem uma foca, essa foca está com o celular na mão, né? E nesse celular está escrito, verão é tudo de ON, fique OFF no trânsito. Não use celular na direção, foca na vida. Então assinale a alternativa correta sobre essa campanha. Alternativa A. Ao segurar o celular, o intuito da foca é mostrar que os motoristas devem prestar atenção nesses animais. Ou seja, focar neles, focar nos animais. Será que é esse o objetivo da campanha? Não, né? O objetivo não é focar nos animais, é focar na vida de quem está dirigindo, né? B. A escolha do animal é apenas uma maneira de chamar a atenção dos motoristas e nada tem a ver com a parte verbal da campanha. A parte verbal diz foca na vida e ali tem uma imagem de uma foca, então esses dois elementos se complementam, né? Então também não é a B. C. A campanha tem caráter educativo e transmite a mensagem de que é possível utilizar o celular no trânsito desde que o motorista esteja focado. Será que é possível utilizar o celular no trânsito? Isso não é possível, né? Então com certeza a alternativa C também não está certa. D. A palavra foca pode se referir tanto ao animal quanto ao verbo focar, que significa prestar atenção, se concentrar. Então essa é a alternativa correta, a alternativa D. No gabarito, lá na questão 8, vocês deveriam pintar o retângulo da letra D, ok? Mais uma questão agora é uma tirinha, venham comigo aqui para entender essa tirinha. Lá no primeiro quadrinho diz assim, é recreio? Vem brincar com a turma. Agora não dá. Aí os dois amigos se olham, né? E no terceiro quadrinho, quer jogar? E o Armandinho, que é esse menino de cabelo azul, responde, posso mesmo? E no quarto quadrinho, ele arremessa o celular do amigo, né? A questão 9, onde se encontra a ambiguidade, a ambiguidade é duplo sentido, que denota humor na tira. A. Na fala agora não dá. B. Na expressão posso mesmo. C. No segundo quadrinho, onde eles se olham, né? Onde o amigo está no celular e o outro amigo está olhando. Ou na D. Na pergunta quer jogar? Então pensem e eu já vou voltar com a resposta. C. No segundo quadrinho, onde eles se olham, né? C. No segundo quadrinho, onde eles se olham, né? C. No segundo quadrinho, onde eles se olham, né? C. No segundo quadrinho, onde eles se olham, né? C. No segundo quadrinho, onde eles se olham, né? C. No segundo quadrinho, onde eles se olham, né? C. No segundo quadrinho, onde eles se olham, né? C. No segundo quadrinho, onde eles se olham, né? C. No segundo quadrinho, onde eles se olham, né? C. No segundo quadrinho, onde eles se olham, né? C. No segundo quadrinho, onde eles se olham, né? C. No segundo quadrinho, onde eles se olham, né? C. No segundo quadrinho, onde eles se olham, né? A, na fala agora não dá, então lá no primeiro quadrinho o amiguinho fala, né, agora não dá. Mas isso não denota um duplo sentido, então a alternativa A não é a correta. B, na expressão posso mesmo? Nessa questão vamos pensar sobre ela mais tarde. C, no segundo quadrinho, também ali não tem nada que mostra duplo sentido, né? Ou D, na pergunta quer jogar? Gente, então aqui provavelmente vocês ficaram em dúvida entre as alternativas B e D, né? Será que essa expressão posso mesmo, lá no terceiro quadrinho, será que é essa expressão que demonstra o duplo sentido? Quando o amigo pergunta assim, quer jogar? E o Armandinho responde, posso mesmo? Será que é isso que demonstra o duplo sentido? Ou será que é a D? Nessa pergunta quer jogar, quando o amigo fala quer jogar, o amigo do Armandinho está perguntando se ele quer jogar no celular. E o Armandinho interpreta isso como quer jogar o celular, jogar fora o celular ou jogar, atacar longe o celular, né? Então aqui vocês deveriam marcar a alternativa D. No gabarito deveriam pintar lá a alternativa D, na questão 9, ok? Então agora a gente vai para a nossa última questão do dia. Essa questão eu vou ler com vocês e responder junto com vocês também. Então venham comigo aqui. No primeiro quadrinho o personagem fala, Mãe, recebi a foto de um bem te vi. No segundo quadrinho, faz tempo que não vemos um. E a mãe do menino responde, Que legal, manda para mim, filho. Então aqui um aspecto importante nessa tirinha, é vocês analisarem também o aspecto não verbal, né? Principalmente ali no rosto do Armandinho. E a questão 10. O efeito de ironia dessa tirinha está, a alternativa correta, a alternativa B, em ter bem te vi próximos, enquanto o menino vê a foto no celular. Então o menino comenta que faz tempo que eles não veem o bem te vi, mas na verdade o bem te vi estava na frente dele, e ele se preocupou em tirar foto para mandar para a mãe, e não contemplar a imagem dos bem te vi, que estavam na frente dele, né? Então lá no gabarito vocês deveriam marcar a alternativa B, na questão 10. Aqui está a resposta com todas as questões que a gente fez, eu vou deixar um tempinho para vocês conferirem. E é isso. Temos um encontro na nossa próxima aula, espero que vocês tenham gostado da aula. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho